Se você fosse pra ser um herói, que herói você seria? Pô, tinha que ter um super-herói de luvinha, né, véi? Putz. Aí tá uma ideia. Vou fazer uma revista, um gibi. Não, mas se você fosse um herói que já existisse. Ah, tá. Pô, eu sempre quis ser um Spider-Man, véi. Pô, tem meu sonho também. Acho que é quase unânimo, né, mano? Spider-Man, mano. Mas não tem teia que me aguente, mano. É, no caso, ia ter que ser... Tem que jogar cabo de aço. Só as correntes. As correntes de navio. Mas o Spider-Man é meio que você pensar, né, mano? Tipo assim, a mulher que ele gosta é a Mary Jane, né, mano? Só faz ele sofrer, né, mano? E pega o melhor amigo dele. Olha, e se para pra pensar, ele é talarico? Ou não? E ele é pobre, mano. E nerd. E virgem. Mas talarico também, ou não? Talarico, é que eu gosto muito dele, mano. Eu também, mano. Não quero falar isso. Mas ele não talaricou. Quem não talaricou? O Peter Parker. O talaricou. Mas se bem que jogar o Homem-Aranha no deserto, fodeu, né? É sério? Ô, mano. Deixa eu falar sozinho, não. Eu imaginei o Homem-Aranha assim, ó. Cadê os prédios? Fudeu. Mas nas pirâmides lá, ele é malar. Se você fosse um super-herói, que super-herói você queria ser? Ah, tinha que ser um gordão, mano. Tipo, o Dr. Okindopos, gordão. Cabuloso. Queria usar o Aquinas da Oakley já? É verdade. Você ia ser o Dr. O Hancock bêbado, né? É o Hancock. É, né? E você é muito bêbado. Eu ia ser o Spider-Man mesmo. Acho que, tipo assim, independente da talaricaja, não. Mas você... Mas você olha pro Spider-Man, você não imagina ele trapper, assim. Você fala assim... Ah, mas naquela primeira vestimenta dele lá, antes dele, do uniforme dele, a primeira luta dele, tá ligado? Ele tá com uns moletomzinhos. Uns moletom, é. Porra, mano. Aquilo ali é estilo, cara. Aquilo ali eu fiquei de cara, mano. Tá ligado? Eu queria ter uma roupa daquela lá, cara. Sem braço. Mas dá pra você ver. Dá pra você fazer, pra você usar. Pois é. Fazer um show, caralho. Imagina você com aquela primeira roupa do Homem-Aranha. Que é a sua cara. É luva, moletom, pá. Eu vou entrar em contato com o Homem-Aranha. Entra, mano. Moleque é mil grau. E se fosse pra você ser um vilão, quem você seria? Um vilão que já existe. Porra. Aquele do Harry Potter. O Voldemort. Porra, aquele sem nariz. Não, 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 porra. Aquele lá que eles acham que ele é um vilão, só que no final ele é mil grau. Doutor Snape? Ele mesmo. Mas então, mas aí ele não é vilão. Ah, tá. Você quer só um vilão, vilão, vilão. É, o maldito. O maldito. Deixa eu pensar, um vilão maldito. Caralho, mano. O Venom é um vilão maldito, não é? É, o Venom é zica. Ele é filho da puta. Ah, mas eu não quero ele não. Deixa eu pensar em outro. Ah, mano. Acho que eu vou ficar com o Venom mesmo. Deixa eu pensar em outro. Ele não conseguiu achar outro. E você, Roliço? O cara é um vilão, malandro. Puta, o pinguim. Puta vilão merda, viado. Vive no bueiro, andando assim. E fedendo. Qual que é o nome daquele carecão que é vilão do Batman, mano? Carecão? É, careca do esgoto. Que anda com a máscara. É, ué. Esqueci o nome dele. Mas vocês estão ligados já. Qual que é esse aí, mano? Benny. Benny? Benny. Ele faz o quê? Ah, mano. Ele é carecão. Pensei que ele ia falar o Lex Luthor. Mano, eu acho que eu seria o senhor do crime. Nossa, eu sou o rei do crime. É, o rei do crime. Eu falei assim. Gordão, caralho. Gordão, careca, rico. Nossa, eu sou o rei do crime, mano. Eu seria o Blanca. Ah, mano. Mas, às vezes, mano, tem tanto vilão da hora, né, mano? Que eu acho que a vida deles é tipo assim. Pô, tentei ser herói. Salvei todo mundo. Tomei no cu. O Guri é incrível, cara. Guri é vilão, porra. É isso. Muita gente vilão dessa forma, mano. Cansei de salvar os outros. Agora eu vou ser vilão. Será? Ah, tem alguns, né, Mírio? Que você tá ligado. Tem uns que já nascem com sangue ruim. Você acha, viado? Ah, não tenho certeza, não. Não vou conseguir, mano. Não dá, mano. Mineiro é muito bom, né, velho? Sério. Os caras falam com sotaquezinho tão da hora, mano. Cara espetacular, mano. Olha.